Presidente Dilma acabou de nomear o Ministro da Educação, é o professor Renato Janine Ribeiro que vem substituir Cid Gomes. Qual a tarefa do Ministro da Educação? Diferente de Cid Gomes que dizia que ele iria cumprir as metas de campanha da Presidente Dilma e não se sentia, desde o início, entusiasmado com essa tarefa, Renato Janine Ribeiro, eu duvido muito, que vá ficar circunscrito às determinações de cumpridor de tarefas de campanha. Pelo que conheço do Renato Janine Ribeiro, ele vai tentar imprimir uma marca pessoal ao Ministério, vai tentar deixar algumas coisas arrumadas, arranjadas do ponto de vista institucional, porque ele acredita muito que esse tipo de gestão, esse tipo de trabalho no serviço público só é útil se alguma coisa ficar institucional, ficar do ponto de vista legal e da prática do Ministério. Então, ele vai tentar ir por aí. E, também, por concepção, pela medida que eu conheço a concepção de filosofia do Renato, eu também posso dizer que ele discorda de alguns elementos postos na campanha pela Presidente Dilma. Se não discorda de todos, discorda, acho que dá ênfase. E se não discorda nem dá ênfase agora, é porque ele mudou muito, mas não acredito. Por quê? Porque se trata de alguma coisa da própria base de formação do próprio Renato. Então, a Presidente Dilma pedia na campanha que o MEC ficasse centralizado no Pronatec. Não no sentido de se considerar outras áreas, mas esta área técnica, do ensino técnico, era a menina dos olhos da Presidente. Segunda coisa, a Presidente deu a entender que precisava de uma reforma do ensino médio. E essa reforma implicava no enxugamento da grade curricular do ensino médio e, até, talvez, eliminação de disciplinas como Filosofia e Sociologia. Pois bem, ainda um terceiro elemento. Esses dois elementos eu garanto para você que são pedras no sapato, no mínimo, ao professor Renato Janine Ribeiro. Mas há um terceiro elemento ainda, que aí é um problema não da campanha, mas um problema do próprio encaminhamento do MEC, que é a questão do Ministério da Educação, está afeito, está legalmente dotado de trabalhar com a rede de ensino superior federal e somente ela. O ensino básico, ou seja, o médio fundamental, são de responsabilidade dos estados e municípios. A União cuida do ensino superior. Pois bem, regulamenta o ensino superior particular e regulamenta e dá manutenção para o ensino superior federal. Pois bem, então, na prática, o ministro da Educação é apenas um administrador do ensino superior público federal e um regulador do ensino superior particular e confissional. Então, desse ponto de vista, Renato está preso a todos aqueles outros afazeres que todos os outros ministros estiveram presos e que, quando as coisas vão mal, se transformam apenas num terrível mandato de que? de administrador de greve ou de bombeiro de fogo de greve. Então, não estar de acordo com o sindicato, não conseguir seguir, conquistar a rede pública de ensino, os professores e os estudantes, é aí uma pedra no sapato sempre posta para qualquer ministro. Porque, no limite, se ele fica preso nisso, ele só faz isso. E, no limite, se ele só fizer isso, ele termina a gestão sem conseguir absolutamente qualquer coisa que dignifique o cargo. Porque isso desgasta muito. A rede de ensino público federal, quando em greve, quando falta dinheiro, quando faltam condições, ela tem o poder de derrubar ministros. Se não derrubar, inviabilizar completamente a sua gestão. E esse não é um problema dos professores. É um problema do ministro. Porque todo ministro sabe que tem um orçamento e todo ministro sabe em que condições estão os professores dessa rede superior. E, neste momento, os professores não estão contentes porque eles estão perdendo poder aquisitivo. Não só, eles estão perdendo condições de trabalho. As universidades, várias universidades federais, estão paradas. Pois bem, mas voltemos ao que é o ponto que se espera do Renato, para além dessa administração do ensino superior. Que é a tentativa dele de ter alguma influência sobre o ensino básico. Que aí é o problema do MEC. Por quê? Porque o MEC não opta, o governo não opta por federalizar o ensino básico. Nem sei se isso é possível. Mas não pode deixar o ensino básico na mão de municípios e estados totalmente. Por quê? Porque o MEC é o MEC. É o Ministério da Educação. Ele precisa ter convênios e precisa ter uma participação decisiva no ensino básico. Senão, não tem nem razão de você ter um Ministério da Educação que esquece da educação popular. Isso, eu sei, é um problema no Brasil desde o começo da República. Desde o começo da República, falta ao MEC um poder de centralização. Um poder de decisão maior, inclusive em cima da questão fundamental, que é o salário do professor do ensino básico. O MEC, na gestão passada, na gestão retrasada, ele fez o salário do professor ganhar aí um piso. Mas esse piso se transformou num teto. E o que é pior, nos lugares onde não havia dinheiro, nos estados pobres, ele não pôde ser pago. E nos estados ricos, ele cerceou a livre negociação. Foi uma péssima ideia, este piso. Ele deveria ter sido flexível, visto para cada estado, e deveria ter sido previsto um aporte do executivo, da União, sobre os estados e municípios, para que o salário do professor realmente pudesse crescer. Por quê? Porque o problema, toda a educação brasileira, é o salário do professor. O MEC precisa entender isso, e o Renato Janine Ribeiro sabe disso. Ele sabe que um jovem professor não sustenta uma família. Portanto, a profissão de professor no Brasil não é atrativa. E ela é, do ponto de vista internacional, uma das profissões muito mal pagas. O Brasil é um país, entre todos os países do Ocidente e também do Oriente, que paga pior o seu professor. O Brasil é a lanterninha da lista salarial aí. Então, isso precisa ser resolvido. Não pode mais ficar falando coisas do tipo assim, são 500 anos de descaso para com o Brasil, agora vamos consertar. Não, não. Já passou da época de ter uma decisão sobre o salário do professor que realmente enche o bolso do salário do professor, direta e indiretamente. Direta por salários e indiretamente, por uma série de benefícios que pode ser a compra de livro, a bolsa para tecnologia, a capacidade do professor de poder parar para estudar, como o professor universitário já faz, uma carreira melhor professor de ensino médio. Quer dizer, um ministro que queira ser ministro tem que atacar isto. Agora, vamos então à parte que o Renato é, eu penso eu, contrário ao que foi dito na campanha da Dilma. Eu acho que o Renato não é daqueles que fala a escola para o filho dos outros, que é a escola técnico-profissional. E a escola para os meus filhos, que é a escola humanística e científica propedeutica à universidade. Não. Essa mentalidade está em todos os partidos, em todos os políticos, na elite e na não-elite. Mas o Renato, eu acho que não é partidário desta formação. Por quê? Porque ele é mais velho do que eu, ele teve uma formação tão boa quanto a minha, se não melhor. Ele é do tempo que havia latim e grego na escola média. Então, eu não acredito que ele vá pelo enxugamento do currículo do ensino médio. E mais, ele foi também, junto comigo, junto com outros, junto com a Marilena Chaui, junto com todos que participaram aí durante muito tempo, na campanha pela volta do ensino da filosofia no ensino médio. E isso tem dado diferença na compra de livros e na qualidade do ensino médio, sim, mesmo com uma aula semanal. A gente já tem pesquisa sobre isso, dizendo que é melhor ter a filosofia no ensino médio. Agora, o Renato também tem um artigo que fala que a filosofia no ensino médio não pode ser a andorinha que faz verão solitária. Ela tem que ter a história, tem que ter a ciência, tem que ter a matemática. Não como só paralelas, mas em conjunto. Mas não no sentido da transversalidade da disciplina, diluindo a disciplina da filosofia. Não. A disciplina da filosofia tem de existir, mas trabalhando junto com outros conteúdos. Então, ele tem uma reflexão sobre isso e, portanto, ele não é a favor do enxugamento do currículo do ensino médio ou do fim da filosofia ou da sociologia. Creio eu, se ele não mudou de DJ ou se não vai mudar. E também ele não é a favor desta escola técnica como sendo a saída para a educação brasileira. A saída para a educação brasileira é uma escola fundamental boa e um ensino médio para pedêutico, sim, à universidade. É profissionalizar e é profissionalizar também na universidade ou principalmente na universidade. Se você quer se profissionalizar antes, dê um ensino médio, científico e humanístico que você já vai estar profissionalizando. Não precisa ser técnico. Porque você não tendo cultura geral, para a questão do ensino básico médio, qualquer outra questão específica, qualquer outro aprendizado específico, você faz na própria empresa, no próprio lugar de trabalho, uma semana ou duas ou três ou um ano. Agora, a cultura geral é a do ensino médio. E eu acredito que o Renato do Aline Ribeiro tem, claro, essa questão para ele e não vai participar daquela ideia que eu já denunciei aqui, da campanha da Dilma, que foi o quê? Propor uma escola que, para ser melhor, precisa tirar coisas. Ninguém em sã consciência. Uma escola particular falaria, ó, minha escola é boa porque não tem essa disciplina, não tem aquela, não tem aquela outra. Não, as escolas particulares, minha escola é boa porque tem tudo isso e mais um pouco. Então, o público não pode fazer diferente disso. Ele tem que ampliar a grade curricular, no sentido de ter toda a cultura necessária para que o cara, quando entra na universidade, ele se saia bem na universidade e a universidade não precisa cair de nível. Ou, se ele não vai para a universidade, ele tem a cultura suficiente para chegar em qualquer trabalho e poder aprender o metia do trabalho no trabalho. O Brasil, essa cultura geral que permite isso, a cultura específica, a cultura profissional e técnica na escola média, fora do SESI, do SENAC ou de escolas especiais, não funciona, não funciona. Agora, o Brasil não pode viver sem ensino médio. O Brasil está sem ensino médio desde os anos 60, desde os anos 70, quando profissionalizou o ensino e depois desprofissionalizou. Daí descaracterizou a escola média. Não pode mais. Não pode mais continuar assim. Está dando um gap aí. A adolescência está ficando sem escola. Ela pula a escola. O que faz com que a universidade caia de nível porque precisa ensinar. E não ensina porque aí os alunos entram para a universidade sem a disciplina do estudo. Pois bem, eu acredito que o Renato saiba dessas coisas, eu acredito não. Ele sabe dessas coisas e ele não é um filósofo com formação em filosofia da educação. Ele desconhece a literatura e filosofia da educação. Mas isso não significa um defeito. Ele pode aprender, ele pode ler, ele pode se informar rapidamente sobre isso porque ele é da área. Então, ele tem tudo para acertar e tem este tino de acreditar que quando ele deixa engatilhado alguma coisa, alguma coisa institucionalizada, ele tem mais ganhos do que quando ele participa apenas da gestão, do empurrar com a barriga, do arroz com feijão, um mecanismo. Ele já deu provas de que esta é a linha dele quando esteve na CAPES. Nesse sentido, foi um acerto da Dilma. E um outro acerto que muita gente diz que foi um erro é que ele tem uma certa independência intelectual em relação ao PT. Ele nunca atacou o PT. Nunca atacou. Mesmo na época do Mensalão, ele fez alguns artigos muito condescendentes, no meu ponto de vista, para com o Mensalão. Mas não se pode dizer que ele é um alinhado, um militante alinhado que não tem a capacidade de discernimento das coisas. Isso não se pode dizer mesmo. E por fim, há sempre os votos de esperança. É isso e meus votos de boa sorte, por professor Renato Janine Ribeiro.